Por exemplo, ele emana uma frequência única de 141.27 Hz, que influencia a vibração quântica nas nossas estruturas atômicas. Já Vênus emana uma frequência de 221.23 Hz, e essa frequência interage com o magnetismo do nosso mundo. Os polos de Vênus afetam muito mais do que as marés gravitacionais da Terra. Ele atua diretamente no magnetismo interno das nossas células. Marte emana uma frequência de 144.72 Hz, e essa frequência é detectável aqui pelos nossos instrumentos da Terra. E ela estimula os nossos instintos mais primários. E é especulado que esses estímulos afetam as nossas produções de adrenalina. Júpiter emana uma frequência de 183.58 Hz, e ele é uma força colossal no nosso sistema solar. Essa frequência dele afeta o giro dos elétrons do nosso ambiente. O planeta Saturno e todos os seus anéis emitem uma frequência de 147.85 Hz. Essa frequência influencia a nossa percepção do tempo e a natureza cíclica da nossa existência. Por isso que Saturno é Cronos, que é Deus do tempo. Então não é simplesmente um machismo, é uma frequência. Já Urano emite uma frequência de 432 Hz. E ele envia uma energia assimétrica que mexe diretamente com os nossos padrões pré-estabelecidos. Netuno emite frequências subsônicas de 211.44 Hz. Que se comunicam diretamente com a nossa glândula.